A Associação de Treinadores de Andebol de Angola, impulsada na segunda-feira em Luanda, promete nos quatro anos de mandato trabalhar em prol da inclusão de todos aqueles que fazem do treinamento a sua profissão. O presidente da Associação, Edgar Neto, que falava durante o ato que decorreu na Galeria dos Desportos, referiu que já se fazia o levantamento dos treinadores existentes em todo o território nacional. Entre os empossados, destaque para os antigos selecionadores sénior feminino Filipe Cruz, Vivaldo Eduardo, João Ricardo e Pina de Almeida, como vice-presidente de direção, bem como a antiga capitã do set nacional, Palmira Barbosa. O andebol sénior feminino é a modalidade mais titulada do continente a nível dos séniores femininos, com 13 troféus já conquistados, sendo o último na passada quarta-feira em Brazzaville, Congo. Edgar Neto concorreu à lista única nas eleições que aconteceram no dia 28 de julho.